de cinco minutos. Senador, senhor presidente, deputado Gil Bacir, senhoras deputadas, senhoras deputadas, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alespe. Senhor presidente, começou a rolar uma propaganda a partir do dia 20 de novembro, que foi o dia da consciência negra, e que nos chamou a atenção, eu não vou nem dizer o nome da fábrica, da marca, porque não é bem por aí. Eu só quero parabenizar a forma como foi colocada. O conceito da campanha, da marca, é uma marca de imóveis, tá? É o seguinte, abre aspas, chegou a hora de redecorarmos nosso vocabulário. A partir de 20 de novembro, vamos começar a abolir o termo criado mudo. Eles explicam o porquê. Em 1820, os escravos que faziam os serviços domésticos eram chamados de criados. Alguns desses homens e mulheres passavam dia e noite imóveis ao lado da cama, com um copo d'água, roupas ou o que mais fosse. Porém, alguns senhores achavam incômodo o fato deles falarem, e muitos chegaram, inclusive, a perder a língua. Outros sofreram duras punições para aprender a nunca se mexer quando houvesse alguém dormindo. Tinha que ficar imóvel. Um dia, surgiu a ideia de uma pequena mesinha para ficar ao lado da cama, usada basicamente para apoiar objetos. Esse imóvel exercia a mesma função do escravo doméstico e foi chamado de criado. Então, para não confundir os dois, passaram a chamar o imóvel de criado mudo. Dois séculos depois, sem a gente se dar conta, ainda carregamos termos racistas como esse. Sabemos que é sempre tempo de mudar e evoluir. Então, a marca informa que passará a abolir o nome criado mudo de suas lojas. Daqui para frente, chamarão este imóvel simplesmente de mesa de cabeceira. Aliás, a gente no Rio de Janeiro sempre falou de mesinha de cabeceira. Muito bem. A gente, às vezes, não consegue entender algumas verdades da história escravista desse país, mas a gente tem que estar sempre relembrando e sempre explicando determinadas coisas. Por exemplo, o assassino do mestre Moa do Catender, lá da Bahia, foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado. E já a tentativa do assassinato do professor Juarez Xavier, professor da Unesp, um intelectual, uma pessoa do maior respeito, enfim. Nós falamos, inclusive, sobre isso ontem. O caso dele foi enquadrado como injúria racial e lesão corporal, o que desidratou a acusação de racismo e a tentativa de assassinato. O indivíduo pagou mil reais de fiança e já está solto. Ou seja, não existe aqui a questão do crime de racismo inafiançável. Isso aí é balela. Temos ainda muito caminho para percorrer. E eu queria agora me referir aqui à fala da grande deputada professora Janaina Pascoal, que a gente entende, e eu sou até suspeita para falar de algumas coisas, porque V. Exª sabe que desde que eu cheguei a essa casa, isso foi em 2011, eu sempre ocupo esse púlpito aqui, toda vez que acontece qualquer coisa de preconceito. Não só de raça, como qualquer tipo de preconceito. Eu não suporto preconceito. Eu, cidadã brasileira, Alessi Brandão da Silva. E, como parlamentar, é evidente que eu tenho que fazer alguma coisa para defender o segmento. Porque cada um que vem aqui defende o seu segmento. Haja visto aí os militares, seja oficiais ou praças, enfim, cada um defende a sua classe. E é para isso que eles vieram para cá, porque eram votados para isso. Ontem eu vi o meu querido amigo, que eu trato ele com o maior respeito também, o coronel Nishikawa, dizer, discordar de mim, porque ele acha que essa coisa do negro, do branco não existe e tal. Mas é a pesquisa, é a realidade, está aí para a gente ver. A gente sabe que existe uma cor de pele nesse país, que é perseguida, sim, pela questão de segurança pública. A gente já cansou de pedir isso aqui, porque negro, em princípio, seja preto ou seja pardo, homem negro ou pardo, em princípio é suspeito. Isso quem disse foi um militar de alta patente numa cidade aqui do interior de São Paulo. A gente recebe denúncias, a gente sabe de inúmeros casos, mas eu não estou aqui querendo colocar coisas radicais. Não é isso. O que a gente sabe é que, até em função da história do Brasil, a população negra é uma população que dizem que está na base da pirâmide. A senhora não vê, por exemplo, os negros e negras no poder desse país, nos poderes do país. É muito raro. Tanto que, quando acontece alguma coisa, a gente vai para o jornal, faz entrevista, segunda negra, primeiro negro, terceiro negro. Isso é muito ruim, mas faz parte da realidade brasileira. Agora, ontem, o sargento Nery falou uma coisa aqui, que eu até concordei. Ele disse o seguinte, tinha que fazer o quadro, fizeram lá o quadro do policial matando um negro, mas tinha que ter também o quadro... Deputada, desculpa. Nós estamos com um problema aqui na nossa campanha, mas só para informar que o seu tempo já encerrou, tá? Tá, tudo bem, tudo bem. E, quando eu estou por aí também, às vezes as pessoas passam um pouquinho e nunca reclamei de ninguém. Acontece o seguinte, às vezes a questão radical é ruim. Então, o que o sargento Nery falou? Tinha que ter também um quadro com um policial morto, assassinado por um homem negro. Eu entendi o que ele colocou, entendi e nem perguntei e nem discuti. É uma questão muito difícil, a gente vai passar muitos e muitos anos discutindo sobre isso, mas o que interessa é que, hoje em dia, a questão da tolerância está muito ruim. Ninguém suporta mais ninguém, todo mundo persegue todo mundo, e a cultura do ódio foi colocada há pouquíssimo tempo, ela aumentou bastante. Apenas isso. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Convidamos agora o deputado Adalberto Freire.